Senhora Os namorados se eleiam Em Lisboa é que eu me encontro E me entrego neste canto Que em Lisboa nasce em mim Que em Lisboa nasce em mim É no tejo que eu me deito E das janelas eu espreito Sete colinas, jardins Meu terreiro de paixões Dos amores, das ilusões Em tejos de tanto adeus Por tudo isto te amo No meu canto sempre chamo O fado que é todo teu Em Lisboa é que eu me encontro E me entrego neste canto Que em Lisboa nasce em mim Que em Lisboa nasce em mim É no tejo que eu me deito E das janelas eu espreito Sete colinas, jardins É no tejo que eu me deito Em Lisboa é que eu me encontro E me entrego neste canto É no tejo que eu me deito